Fala, galera! Beleza? Aqui quem vai é o AliArts. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. A galera tá gostando bastante, hein? Primeira eliminação, então já caiu. O primeiro jogador da equipe da BetBum. Já vem agora um duelo na curta distância. O Kyron acabou conseguindo finalizar o BRN. O drop e faz um bom abate pra cima do Kyron. Vem o save também, drop na sequência. Beleza, show de bola. Agora você que ainda não betou. Um jogador ali marcando justamente essa entrada pelo meio, mas atrasada. Vamos ver se acontece agora a vitória desse round. Vem agora a entrada. Sunny pegou lá no meio, hein? Sunny está ali, bem na curta distância. O Nafani preocupado com o escuro. Agora vem o Molotov, vem pra cima dele, o Smoke. Ai, ai. Essa saída é da Smoke. Vamos ver se dá bom. O drop tá na frente. O BRN também é de cura e acaba pegando na saída da Smoke. Primeira eliminação, então, a favor da equipe brasileira. Ficou com pouca vida em cena, acabou caindo lá do outro lado dos tirinhos. É quem consegue essa eliminação. Nafani avança no meio da Smoke. Mais um drop e tava esperto. Consegue punir. O plant da C4 tá realizado. Já tem a vantagem no Merck agora. Você vem pegando mais um pelas costas. E você já ganha 50 reais, assim. Só pra fazer a bet agora. Chega lá. E é isso. E é um momento bom pra entrar. Não tem sorteio, nada disso. Colocou o código e ganhou. Não teve troca, hein? Já fez uma abertura ali. Nossa, já duas eliminações pra ele. O Danistia também conseguiu buscar o seu mesmo cego. E agora já quebra um pouco a estrutura da equipe brasileira. Mas o Nafani tá com 18 de vida, né? Nafani tá com 18 de vida. Esse é aquele tipo de round que se a Betboom quiser buscar informação no meio dele, ela pode se prejudicar. Vamos ver se a Betboom vai ter paciência de entender o que o RBR vai fazer. Porque se a Betboom, em algum momento, separar demais, tirar essa mira cruzada, principalmente desse Bombsite da B, alguém vai de base. Vamos ver. Exit e Insane por aqui. Se tinha uma dupla boa pra jogar essa situação, é essa, hein? Eu gosto da paciência deles. E eles têm que tentar, se não conseguir ganhar um round, pelo menos tirar bastante arma, né? Pra gente minar essa economia. Não deixar a economia de jeito nenhum da Betboom crescer. Vamos lá. Insane agora vem chegando. Exit já tem informação do Danistia, hein? Flashzinha pra ele fazer a abertura lá pela base do CT, dando um pré-fire ali pela Nilba, abertura, mas o Danistia acabou levando a melhor. Conseguiu pegar na primeira. O Exit e o Zort fecha a conta pra cima. Olha a leitura que a Betboom fez, né? Ela falou assim, não vão trabalhar de novo bem, mal sabem eles. Agora sim, Insane. Insane, será que vai esperar o segundo? Ele tem que esperar esse Nafani com certeza. Ele tem que pelo menos suspeitar, mas ó, gostei disso. Pegou essa aqui e recuou. Minha abertura pra tentativa e Insane de novo! Ele aparece, ele tá ligado! Não adianta tentar surpreender o Insane. Insane porque ele tá sempre muito atento a tudo! Que beleza! 30 segundos, tem que executar, cara. Tem que começar a execução, 20 segundos. Vai tomando o escuro. Nossa, de novo! Aqui é save da equipe da Betboom. Insane de novo, pegando 3 e elimina... Betboom tem que pausar esse jogo. Opa! Será que tira tudo, hein? Seria sonho. Seria sonho. O drop foi eliminado ali, veio a trade do Exit. Bom trabalho dele. Vamos ver na curta distância. O Zort chegava finalizando. Será que a gente tira essa WP? Vamos ver. Acho que não, hein? Finalizou, hein? Opa! De maneira mais... Meu Deus! 20, você tem umas... Tem que tomar cuidado com ele, vem pro avanço. Agora a entrada pra cima, drop! Inacreditável que ele faz pra cima do Siren! Cobrando o único jogador que defendia o Bogdá! Tem antecipação agora do Kyle, mas ele foi simplesmente amassado, Ness! Que rondão! Que rondão do MBR! Eles não trabalharam no meio, porque como a Batboom tinha feito muita granada, tinha isolado aquela região, eles falaram, olha, aqui não dá pra bater. Vamos, segura! Mas sem risco, você também não tem a recompensa alta, ninguém guardou e é exatamente isso que a gente tava fazendo. E olha onde está o BRN, hein? A gente consegue converter. Nossa, olha o drop! Perfeito pra cima agora do Zort. Conseguiu a primeira eliminação, mas o Siren e o Carlão vão pro meio pra fazer a cobrança e cobraram. Hum, a C4 caiu no meio do pagode ali, Ness. O BRN tá dando a volta. Nossa, que bala do BRN pra cima do Kyle! Cobrando o primeiro jogador, agora o Siren fica completamente cercado. Tá preocupado, vem a chegada do Denish ali pra base CT, acaba sendo eliminado também. Mais um jogador do time da Match 1, fica nesse 2. E olha a vida dos dois jogadores, 7 de HP. 7 de HP pro Nafani! O MBR vai pra cima! Recupera a C4, tem o domínio do Bogdá! Colocando agora sim a C4 no chão! Vem pro sétimo ponto! Porque o Nafani com 7 de vida faz o quê, Ness? Faz nada, demorou muito pra jogar o Nafani agora. Primeira eliminação, o primeiro jogador tá no chão. Ai, ai, tomou nas costas. Mas tudo bem, né? Drop tá no chão, eliminado. Resite agora, pode tentar a cobrança. E a gente já sabe, já suspeita que o Bomb Dá tá liberado. Já tem a C4 plantada e agora é um retake 3 contra 3, hein? Não é tão simples assim. A pergunta é, eles vão? Pra mim era, recuperava a cala do meio e guardava. Isso, tá com a cala já no segundo jogador. Aqui, é save. Pra mim era save mesmo. Mas tinha mais uma, tinha mais uma. Eles vão tentar punir a saída? É o que tá dando a entender, viu? Mas o oitavo ponto já tá aí praticamente garantido. Vamos que vamos! Avançou agora ali da base de CT. O Insane pegou primeiro. Vamos ver, é safe. Faz aquele disparo pra punir mais um jogador. Na passagem, acaba sendo cobrado o Insane. Na saída ali, o save. Quem sabe pesca essa daí? Que beleza, hein? Mais um jogador pro chão e o MBR garante o oitavo ponto. Oito a nós, vamos que vamos, MBR. Cara, a gente ganhou o oitavo round e o primeiro comentário que eu leio é A soberba voltou. Vamos que vamos, Insane. Já fez a abertura de dois jogadores ali colocando o drop. O drop, melhor dizendo, colocando os ordens no chão. Três eliminações logo no começo. Um minuto e vinte e cinco, Raul. Perfeito, perfeito. Um minuto e vinte e cinco. Faltam dois jogadores. A gente pode imaginar que esse escuro ali tá meio perigoso. E lembrando, né? Pra galera que ainda não seguiu, né? Segue a Betboon também no Instagram. Que tá sempre rolando sorteio de alguma coisa por lá. Tá rolando sorteio de skins. É isso, sorteio de skins por lá. Perfeito, então. Siga a Betboon no Instagram. Nessie. O Sense não precisava ter jogado ali pro escuro sozinho de Alp, né? Eles não tinham informação do posicionamento dos adversários. Nossa, coitado. E acabou perdendo a WP. Não vai fazer diferença. Mas foi um risco. É isso. Começou com a primeira kill. E olha o armamento. Duas famas. Vamos ver se a gente consegue ampliar essa vantagem. Segura ali um bom spray. O Zort consegue duas eliminações. Trazendo de novo a vantagem pra equipe. Da Betboon. Existe e faz a cobrança. Na fone aparece muito bem. Safe desconta na sequência. Dois contra dois. Tem a tentativa de entrada lá pelo Bombi. Dá uma conclusão louca, Raul. A gente pegou o Bombi site da B já pra gente. Tá dando uma volta aqui. Tá dando uma volta aqui o safe com a SC4. E eu acho que ele foi ouvido. O grande problema é se ele vai chegar a tempo. Ai, ai, ai. Ai, pegou, apareceu ali na costa. Boa! Nossa, precisava dessa eliminação. Boa, safe. Conseguiu pegar. Tá esperando o clique na C4 do safe. O safe tá jogando muito adulto. Espera o clique. Agora ele fez o avanço. Acaba sendo eliminado. Não vai esperar ele. No 2x1 agora, exatamente. Deu toda a volta. Vai pegar de costas. De lado com muita paciência. Drop, fecha a conta. Fecha. Eu voto pode plantar, mas morre. Todo mundo. E aí a gente... Não, não. Nem deixar plantar, que às vezes é até bom. Eu prefiro não deixar plantar. Opa, vamos ver. Primeiro duelo agora na curta distância. Nossa, o Siren. Ele tinha uma feia 250. Pra que isso, o Siren? Ele acabou pegando ali na curta distância. O primeiro jogador ficou de costas. O drop acabou sendo eliminado pelo Nafani. O Siren também está por ali, eliminando o Insane. O Siren tenta pegar e recuperar a vantagem para a equipe brasileira. Mais uma pedrada do Siren. Minha nossa, colocou no chão o jogador da Betboon. Dois contra dois, agora tentativo de retake. O Siren aparece muito bem agora. Opa, a tri. Pra cima deles, Brasil. Pra cima deles, Siren. Colocando no bolso o time da Betboon. E garantindo esse plant. Mesmo assim, o time da Betboon, mas o round é nosso. A gente fez o cadastro lá no site da Betboon. Daqui a pouquinho, finalizando esse mapa, vai ter código. Então aproveita, faz agora, rapidão. Que dá tempo de você colocar o código e garantir o seu bônus de grátis. Sem depositar nada. Vamos que vamos. Nafani já pegando duas eliminações. Agora tem o avanço do safe. Bateu de frente com o 3. E aí fica difícil também, né? É, aí não tinha muito mais o que fazer, né? Será se tem alguém aqui? Será se? A troca veio. Vamos ver se o Insane não vai conseguir aumentar coisa também. Tá bom. Nossa, conseguiu escapar. Vem o disparo de AWP do Zort. Eliminando o drop nesse começo de round. Não começamos bem, né, C? Agora, o problema pro MBR é que com quatro jogadores, talvez seja bom até fazer um setup mais de aposta, né? Não pode bater meio? Pode ser. A tentativa ali. O Sinane tá abusando, né? Tem que olhar aqui, hein? Tem que olhar e vão ver. Viu a ponta da arma? Não viu, hein? E eles estão prontos pra uma possível rotação da Betboon. Interessante setup pro MBR. O Sinane, 3 contra 2. Agora foi buscar a informação da Anistia. Acabou sendo eliminado. Finalizado mais um da Betboon. 3 contra 2. É a melhor chance de converter o round. Mais uma do Seif. Colocando pra baixo o Cairon. Somente agora o Zort. Ele contra três jogadores e não tem a C4 plantada. E nem vai ter esse bobear, viu? Porque jogou erradinho agora. O time agora aparecendo ali. O Seif. Essa passagem dele é muito importante, hein? Ele consegue agora cercar o Zort. Porque tem jogador pelo escuro e tem jogador pela base. Isso é muito bom. 20 segundos, ele vai ter que jogar. Vai ter que plantar. Passagem ali nas costas. BRNZan consegue finalizar o 12.15. 15 não, pô. 12. Eu tô no CSGO, cara. Não é real, não. A nossa roleta é em dólar. Então vamos lá. Valendo já mais um round. Mais uma granada ali pra quebrar aquele smoke. O Insane já conseguiu buscar o primeiro jogador. Vamos lá, porque ele já tem a primeira aqui a favor da equipe brasileira. Já começamos na frente, Raul. Começamos na frente. O Insane pode pegar o segundo que buscou. Agora é se esconder. O Insane já fez o trabalho dele. Agora é valorizado. Cara, ainda viu o outro. Que isso, hein? Esse finalzinho de mapa. Vamos ver a abertura. Primeiro aqui já trazemos o drop. Não precisa fazer mais nada. Espera. A primeira aqui já veio. O domínio acontece. Agora tem que colocar ainda a C4 no chão. Zord está colocando. Dá o fake. Espera o avanço. Enquanto isso, a equipe do MBR vai se unindo. Perfeito, né? Vai se unindo. Está numa situação de 4x2. Tem kit para jogar. Não tem por que desesperar. Agora sim. Vem a primeira flash para fazer a abertura. Completamente cega o Siren. Vem agora para retomar do drop. É o jogador que lidera essa entrada no bomb. BR ali nas costas. Lá pela base. Até acaba sendo derrubada. Granada. Encaixa para cima do primeiro. Somente o Siren. Ele contra três. É jogar na vantagem. É jogar na trade. Para garantir o décimo terceiro ponto. Para garantir o primeiro mapa. 13x5. O primeiro mapa é do MBR 1x0 no placar geral. Está aí a equipe brasileira saindo na frente. Colocando um mapa de vantagem. Eles sabem que com o miolo dominado. O duto dominado. Mas tem bastante isso aqui nessa ata. Sim, mas ele tem todos os caminhos para lá. Os caras já estão sendo deixados. E agora a pressão para cima do Exit. Vamos ver se ele consegue buscar a primeira. Pegou de lado. Acaba acertando lá de cima o drop. Encer também aparece muito bem para colocar mais um para o chão. Mais um jogador para o chão. Mais um. Acho que era para o bombar. Está esperando. Está esperto o drop. Acaba não conseguindo conectar o primeiro disparo. Vem a tentativa de cobrança. Disciplinada e séria que teve o time do MBR. E agora tem pressão. Ai, nossa. O R acertou a primeira, mas tomou uma pedrada do Kairon. Aí é grave. Caramba, vamos ver se consegue segurar muito bem. Safe com três eliminações. Acalma o jogo para a equipe brasileira. Pego de lado na fã e finalizado pelo Insane. Vamos ver se está esperto, cara. Exit. Fez a abertura para cima dele. Boa Exit. Garante uma primeira, hein? Já está no chão. Nossa, mais uma pedrada do Safe. Cravado esperando. Dando uma cobertura perfeita para o seu companheiro de equipe. Agora tem entrada pelo Terra. BRN está esperto ali. Acaba explotando o primeiro jogador. Não vai esperar. Drop pega de lado o primeiro. Quem sabe o segundo também saia, hein? Fez a trade. Insiste. Agora o BRN tem que segurar. Não precisa desse duelo. Fez a abertura ainda assim para cima, Molotov. Às vezes até precisa, né? Não tem certeza. Perfeita para ir limpando o cantinho. E agora vai embora, né, meu amigo? Seja feliz. Vai avançando lá pelo miolo. Insane busca o primeiro e segundo jogador. BRN trabalhando. Inacreditável que faz o Insane. Para cima do time da Bet. Bom, três eliminações. Somente o Zort de novo. Sozinho foi explotado. Ainda eliminou o Insane. Que aí ele foi embora, né? Falou assim, amigo, peguei três. Eu quero a quarta. Ruxou. E aí eliminado de lado pelo BRN. Fechando a conta. Fechando o seis a zero. E eu avisei. Então, excelente. Naquela ocasião, realmente, foi um jogo bem unilateral. Foi três a sete no final das contas. Mas... Hum, perigoso. Ali já viu, hein? Já viu. E isso que eu gosto. Não está seguro. Não vai ser. Ele pescou. Ele tinha pescado. Agora que eu vi, ele pescou sim. Aquele leve ombrinho dele foi a pescada. Foi a pescada. E ó, com detalhe. A gente já limpou o miolo, tá? Miolo é nosso. A gente já limpou ali por dentro. Sabe que o trabalho é pelo fora. Olha o Exit pegando o Kyron agora. Ele que levou o safe, né? Mas foi cobrado pelo Exit. Fica nesse quatro contra dois. Bem controlado demais. Mais um round, né? Vai dar essa caça e ele conseguiu, né? É, agora colheu o cronômetro. Ah, na fone. Nossa, ele pegou. Eita, eita. Fala, fala, dona fone. Ele vai pro jogo com dez segundos. E tá aí. Beleza. Excelente. Aplode, aplode. Incrível o trabalho dentro da Smoke. Exatamente. Foi perfeito. Perfeito o trabalho deles ali. Agora o Siren começa melhor pra cima do BRN. Acaba sendo pego de costas do Insane. Não esperava, hein? Essa passagem rápida do Nafani. Lá pelo fora que busca também o Exit. Duas boas eliminações do jogador da BetBum. Agora alguém vai ter que ser herói. E agora é cinco contra dois. É. Eu quero ver a BetBum. Eu duvido eles entregarem esse round. Ah, bom. Eu também duvido. Não tem como agora. Não tem impossibilidade. Não, é impossível, né? Possível. É uma mera formalidade. Nem Deus tira esse round da BetBum. Não é impossível de perder. É famoso. É uma mera formalidade isso aqui. Ai, 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 ai. Não esperava. Mas ele tava cercado. A gente tentou zicar. Ele vai buscar bem no timing que o jogador tá marcando. Isso aqui é duro. Opa, subiu ali. Fez barulho. Ai, tá. Esse Rambushin. Que beleza de Rambushin. BRN pegou primeiro. Insane também finalizou. Um jogador na frente do outro lado conseguiu a cobrança. Insane pra cima do Dany. Drop aparece. Muito bem. Pra cima do Nafani. Agora fica nesse 2x1. Vantagem pra equipe brasileira. Sorte de novo. Ele sozinho com a C4. Só que tá cercado, Nessi. Eu vou passar uma call aqui que o pessoal em casa não consegue ver. Gente, o Markato e o Raoulay estão brincando com a bola de basquete. Eu tô vendo a hora que essa TV vai arrebentar. Que a gente vai ficar sem ter como acompanhar o jogo. Que isso? Só quero contar. Eu já tô preparado. Narra sem ver. Eu tô preparado. Olha o drop. Olha a virada do drop pra cima do último player. Fica ligado porque daqui a pouco tem um código. Daqui a pouquinho. Vai acabar o mapa. A gente manda a roleta e você tem que colocar o código rápido. Vamos lá. Lembrando que se o MBR ganhar são 4 roletas, hein. 5x2 já, Markato. 5x2. Vamos, hein. Vamos que vamos. 5x2. A Fanny agora lá por fora pegando mais um jogador. Deixando o Insane no chão. Passagem do drop e posicionamento dele. Pô, que offing, hein. É excelente pra derrubar mais um. E agora o Zort de novo sobrando ele contra 3 jogadores e não plantou a C4. Não plantou e a posicionamento no drop era bom, mas o Zort exatamente pegou ele no meio do caminho, né. Onde tá a C4, cara? E agora complicou. A C4 tava lá fora. Tava lá na Fanny, não tava? É, a C4 tava lá fora. Vamos ver. Quebrou o joelho. Quebrou o joelho. Torceu o pé, torceu o pé. Tem 45 segundos. Que beleza, hein, Zort. Ele pode dar a volta, mas... Não, eu acho que ele pode guardar, né. Vamos guardar, Zort. Cara, sabe o pior? Seria bom guardar. Alp. Porque ele já voltei na volta. Ah, mas nesse, nessa altura do campeonato, tem que buscar o round. Tá aí, pescado pelo safe garantindo. É porque você não perdeu o jogador. Você quer até um strafe, beleza. Isso, ok. Quer pegar uma info? Conversa aí. Entrada pro bomba e agora o Dani acaba pegando o primeiro drop lá de cima. Faz o triplo, abate na Fanny. Ou melhor, o Kyron tava chegando pelo terra, foi eliminado. E agora temos todo mundo no chão e o décimo primeiro ponto garantido pela equipe brasileira. 11 a 1. Conseguiu já. A planta vai ser realizada, vamos ver. A equipe brasileira consegue a primeira aqui, mas foi treinada, exatamente. Mais uma, nossa, pedrada pra cima do Insane. Agora vem o drop pra recuperar. 3 contra 2, dá pra subir, Raul. Vamos ver se pega mais um. Kyron de lado. Acabou perdendo a oportunidade de conectar e se dispara um pouco mais fácil o drop. Kyron insiste por ali. Já subiu o Exit, já tá. A gente tem que vencer. Tem agora a cobertura do drop lá do outro lado. Exit aparece. Vê só a tampinha da cabeça. Conecto HS agora tem um plant da C4 realizado. 2 contra 2. Ou melhor, 2 contra 1, Ness. Cara, eu não queria ser o Dani. Que isso? Não queria ser o Dani agora, porque... O que que passa na cabeça de um jogador? O que que tá passando na cabeça dele? Vamos ver o que que ele consegue. 84 de vida. O cruzado aqui é bom. Exit. Dentro do bomb, drop aqui do ladinho, no duto falso. Vem pra abertura, vem no plano. Buscando informação, acaba sendo o pego de lado. Drop! Acerta, finaliza. Vamos lá, vamos lá. Tem round na tela. Round esse que temos uma... 12 ali, é isso? É isso. Temos uma 12. Uma nova. 12 nossa, né? Pontos, né? 12 pontos. Ah, tá. 12 pontos. Ah, você tá dizendo a 12. E uma nova... 12 pra equipe da Batboom. É uma nova, né? É uma nova oportunidade da Batboom impedir que o... Você vê que ele nem tem skin, né? Porque quem que usa essa arma, né? Ele. Agora, no CS2, tá bom. Tá. É, comparado com o que era, tá boa, né? É, tá bom. É, meu Deus, que amamenta. Mas tá legal, tá legal. Imagina quem tá assistindo a TV da Sao, um... Do nada, né? Maravilhoso. A primeira kill já foi, hein? Já temos a primeira eliminação aí pela equipe brasileira. Safe agora. Oh, oh. Buscando um pouco mais de informação. Siren passou dali. Danist acabou acertando. Essa 12 tem que tomar cuidado. Um HS finaliza. Drop. Cobrou o Siren, o Siren. Nossa, mas aí o Siren fez todo um barulho, né? E agora tem a mãozinha pra cima do Insane, né? Vamos ver se ele consegue cobrar os dois. Tá aí no chão. Pego de lado agora pelo Siren. É no 1x2, agora somente ele. Vamos ver. Vem pra abertura BRN pra finalizar. Pra garantir o décimo terceiro ponto. É equilibrado, é equilibrado. E o MBR vence. Traz o 2x0 desse duelo nessa MD3, garantindo então assim a primeira vitória da... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau.